O que você tá fazendo aí, menina? Contando os minutos do banho do Juca. E por quê? Tô fazendo um campeonato pra ver quem gasta menos energia aqui em casa. Tem até fotos pra provar. E tem prêmio pra quem poupar mais? Hum... Muito menos energia gastar, mais leite pode tomar. Lógico. E aí, vô! Muita TV hoje, hein? Ai, ai! Luna gastou menos no banho que o Juca. Mas compensou na chapinha. Zenaide não desliga o ar condicionado. Ô, seu Chico. A mamãe adora lavar uma roupa mesmo se for pouca. E secar também. Aqui, ó. E também a lava-louça. Roupa e louça de todos vocês. E o seu consumo, Marina? Eu não gastei energia hoje. Eu acumulei! Tchau, tchau, tchau.